Música Galerinha, estou aqui nesse vídeo para trazer Três intros aí que eu fiz para os meus amigos Se vocês quiserem que eu faça pra vocês Eu vou deixar uma meta aí na descrição, beleza? De inscritos E fiquem aí com as intros, beleza? Então, falou! Música Legenda por Sônia Ruberti